Abertura Depois do empate na Luz, o futebol do Porto recebia o vitória de Setúbal. Em maus lençóis. E em pior situação ficaria o vitória de Setúbal, pois logo aos 5 minutos, depois de um cruzamento de Trivela de Quaresma, pois quem havia de ser, Jorginho de Cabeça, fez um 0. 11 minutos depois, o 2-0 e a cara de satisfação de Jesualdo Ferreira. E como o melhor é resolver as coisas cedo, 5 minutos depois, aos 21, o Stiga recebe um passo de Ricardo Quaresma, entra na área e remate cruzado para fazer o 3-0. Novo cruzamento de Trivela e Adriano, desviar para o 4-0. Quem não falhou foi Bruno Ribeiro, que depois de uma jogada de insistência de um seu companheiro pela direita, vai fuzilar Elton. Excelente o trabalho de Anderson a tirar um adversário do caminho e com um toque subtil a fazer o 5-1 final. Praga Sporting, jogo de capital importância para os Leões, que não queriam deixar fugir a concorrência na luta pelo título. Aos 52 minutos, o salto mortal do jogador leônico. 3 pontos para o Sporting e fica apenas a 4 de distância do Futebol Clube do Porto. Jogo importante para o Benfica na luta pelo título, já que Futebol Clube do Porto e Sporting tinham vencido os seus encontros. Aos 23 minutos, o golo do Beira-Mar, com fusão na área e a bola a sobrar para Ratinho, que de baliza aberta faz o golo da partida. Aos 83 minutos, Mantorras vai apanhar a bola e fuzilar Eduardo fazendo o golo do empate. A 3 minutos do tempo regulamentar, Delibazic, de cabeça, faz o 2-1 para o Beira-Mar. Já em tempo de descontos, aos 93 minutos, Lucírio Batista vai conceder a benécia a Simão Sabrosa. Entra na área, choca com o defesa e Lucírio Batista aponta a marca de grande penalidade. Mal assinalada a grande penalidade, que o mesmo Simão vai transformar. A 3 minutos do tempo regulamentar, que o mesmo Simão vai transformar. Muitos espectadores ainda não se tinham sentado no seu lugar quando o Lietzan faz o 1-0 para o Sporting. Aos 17 minutos, o 2-0. Um grande golo de Romagnoli. Aos 80 minutos, João Moutinho faz o 3-0. Numa jogada começa no flanco contrário, lado direito com cruzamento, com a bola a chegar aos pés do pequeno jogador do Sporting, que de pé esquerdo não perdoa. Sete minutos depois, é Alexandre que, a passo de Lietzan, arranja espaço para fazer um golo bonito. Era o 4-0 em Alvalade e os três pontos para o Sporting. Livre na esquerda, confusão na área, ninguém a querer empurrar, até que a bola sobra para Bruno Alves, que remata e faz o 1-0. Ricardo Quaresma trabalha na esquerda, consegue cruzar de letra. Raul Meirelles tenta o centro-remate e Adriano faz o golo. Aos 76 minutos, o golo de honra da Académica. Filipe Teixeira vai sofrer falta na área de Marek Ché e o arte da partida prontamente assinala a marca da grande finalidade. Chamado a converter, Lino não perdoa. Chegaria mesmo o intervalo do árbitro com o futebol do Porto, a vencer em Coimbra por duas bolas a uma. Jogo aberto com oportunidades divididas e com um lance em que Simão Sobrosa, sem que ninguém lhe toque, tenta cavar uma grande finalidade. Lançado por Nelson na direita e em velocidade, vai tentar o remato, mas Paulo Santos vai negar o golo. No espaço de três jornadas, o Benfica desce da segunda posição a um ponto do futebol com o do Porto para o terceiro lugar. Benfica na Madeira para jogar contra o Marítimo. Destaque para os golos do Benfica. O primeiro conseguido por Micoli, aos 55 minutos. Aos 79 minutos, o segundo do Micoli e do Benfica. Katsouranis na grande finalidade. Marítimo 0, Benfica 3 e a luta pelo título continua. Futebol do Porto a receber o Belenense de Jorge Jesus, a fazer uma época sensacional e a lutar ainda por um lugar nas competições europeias. Aos 9 minutos, o gol do Futebol do Porto. Jorginho serve postiga, que remata de fora da área, não segura o guarda-redes Marco de Belenenses e Adriano faz o golo. Desmarcação de Adriano e... grande penalidade de Marco. Lucho González, chamado a converter, não falha e faz o 2-0 em cima do intervalo. Mas seria o Belenenses chegar ao golo depois de um ponto a pé de canto marcado por José Pedro? Nivaldo faz o 2-1 para a equipa azul de Cristo. Canto marcado por Quaresma e Bruno Alves nas alturas a fazer o 3-1. Sporting a receber a naval e a resolver a questão em muito poucos minutos. Jogada de Nani do lado esquerdo, o remato injeito, a bola a bater no poste e Alexandre limita-se a empurrar. Estavam jogados 11 minutos e o Sporting chegava ao primeiro golo. Ponta pé de canto, a bola vai para a cabeça de Lietzen, Taborda defende e Alexandre recarga para fazer o segundo dos Leões e o seu segundo golo. Depois de uma jogada de Abel para o lado direito, insistência, o cruzamento e Alexandre a desviar com arte para o fundo do golo. Aos 93 minutos, João Moutinho vai beneficiar de uma falta sobre Yannick Jaló para, de grande penalidade, fazer o resultado final. Sporting 4, Naval 0. Jornada 27, Jornada dos Derbys. Primeiro, o da Cidade Norteilha, Boa Vista Futebol Clube do Porto. Aos 12 minutos, o golo do Boa Vista. Canto marcado na esquerda por Kazmi Erzak e... Ricardo Silva, mais alto que a defensiva do Futebol Clube do Porto, a fazer um zero. Mas não foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto estivesse na mão de cima. Tive grandes dificuldades em fazer o seu jogo habitual e nem a arte de Quaresma conseguia safar a equipa azul e branca. Pouco depois chegava ao segundo golo. Jack Matten nas aspirações portistas. Zé Manel em velocidade para o segundo golo do Boa Vista. Estava feito o resultado no estádio do Pessa. A três jornadas do final da prova, o Futebol Clube do Porto podia complicar as contas se, no dia seguinte, Benfica e Sporting não dividissem pontos no derby de Lisboa. Benfica e Sporting, o clássico de todos os clássicos e um jogo que poderia decidir muito, pouco ou nada na luta pelo título. E para não ser diferente do costume, logo no primeiro minuto, cruzamento do lado direito e Lietzan a fazer o golo. Karagounis cruza, Katsouranis remata, a bola sobra para Mikkoly, que daquela posição não perdoa. Era o golo do empate e a explosão no estádio da Luz. O resultado final cifrou-se pelo 1 a 1. O grande beneficiado foi o Futebol Clube do Porto. Fim de tarde no Dragão, ainda com o sol a brilhar para a recepção ao Nacional da Madeira. Aos 66 minutos, o golo do Futebol Clube do Porto, jogada que começa em Anderson, passa por Adriano, Jorginho e novamente Anderson para fazer o golo. Aos 88 minutos, mais um golpe de classe de Anderson. Consegue, pelo meio da defensiva, descobrir Fuchile, que em desmarcação perfeita, faz o toque para o segundo golo. Benfica a receber a naval 1º de maio e a precisar de vencer para continuar a sonhar com os seus objetivos. E um jogo que não teve grande história, porque logo bem cedo, aos 12 minutos, aparece o primeiro golo, Petit. E quem poderia ser? Jogada de Micoli pelo lado esquerdo e Petit a aparecer no coração da área a fazer o primeiro golo. Aos 77 minutos e em jogada de contra-ataque, Lito vai fugir pela direita, vai tabular com o colega e recebe dentro da área para fazer o golo. Só que esquecem-se os adversários, não se recordam os colegas, mas há sempre em campo um jogador chamado Micoli que aos 88 minutos recebe a bola e descobre um buraco por onde fazer o 2-1. Sporting é a receber o Vitória de Stubal que estava em situação difícil na zona de descida de divisão. Como habitualmente, golo no primeiro minuto. E para lá dessa marca, aos 26, Lietzan faz o 2-0. Pegada rápida do ataque do Sporting, a bola vai sobrar para o lado direito onde um cruzamento perfeito mete na cabeça de Lietzan. Aos 78 minutos e para pôr o score correto, 3-1 para o Sporting, há Monek do Vitória de Stubal marca o golo sadino. No seu encontro com a académica, em Coimbra, aos 4 minutos chegou ao golo. Fugida de Nani, um corte incompleto e Lietzan ao posto mais distante a empurrar via fazer o primeiro golo. Aos 89 minutos, o golo de João Moutinho. Era o 2-0. Passos Ferreira e Futebol Clube do Porto tinham um jogo bem importante para as duas formações. mas aos 21 minutos o golo do Passos de Ferreira. Antunes, na marcação de um livre direto, remata forte e faz o golo. Até que, aos 76 minutos, o grito de alegria, o alívio para o Futebol Clube do Porto. Adriano, o matador, voltava ao Futebol Clube do Porto à primeira posição. Bem fica de visita ao estádio do Bonfim, onde só tinha um objetivo, vencer. mas se não há ninja nem alegria do povo, há Micoli e esse não perdoa. Aos 79 minutos, faz o golo do Benfica. Estava consumada a vitória e ficar à espera da última jornada para que Porto escorregassem para que o Benfica pudesse aproveitar. estádio da luz, bem repleto do público, à espera que o milagre acontecesse. Bola metida na esquerda em Caragunes. Entrada na área, o remate, a defesa de Pedro Roma e Derley a encostar para o 1-0 na luz. mas o jogo chegaria ao fim não sem que Mantorras fizesse o 2-0, a festa no Estádio da Luz e a vitória consumada. Só que Sporting e Futebol do Porto também venciam os seus jogos pelo que o Benfica acabava o campeonato 2006-2007 na terceira posição. Estádio de Alvalade completamente cheio, à espera de uma vitória sobre o Belenenses e à espera que o Futebol do Porto escorregasse-se com o Desportivo das Aves. Ainda dentro do minuto 15, Lietzan isola-se e faz o primeiro golo. Pouco depois o 2-0 com a colaboração do guarda-redes brasileiro. É que o Focóculo do Porto ainda não ganhava o Desportivo das Aves. Não admirou por isso que o Sporting chegasse ao terceiro golo. Pouco depois o quarto golo. 50 mil pessoas enchiam o Estádio do Dragão. A palavra de ordem era vencer porque a vitória dava o 22º título de campeão nacional ao Futebol do Porto. Ricardo Quaresma tira um cruzamento milimétrico e Adriano faz o golo. Mas a festa ainda não era para ser feita porque em cruzamento ao posto mais distante aparece Moreira a fazer o golo da igualdade. Segunda parte e Lisandro Lopes de fora da área faz o 2-1. Cantava-se e saltava-se no Dragão. Pedia-se o terceiro golo e ele apareceu. Ponto a pé de canto de Quaresma e Jorge Ribeiro com infelicidade a ver a bola bater-lhe no corpo e era o 3-1 para o Futebol do Porto. Gritava-se campeão no Dragão. Depois pela noite dentro foram os festejos que uma cidade ansiava e a comemoração do 22º título do Futebol Clube do Porto. O primeiro título de campeão nacional alcançado por Josualdo Ferreira começou a ser festejado mal suou o apito final. Na hora de fazer o balanço da época a alegria não perturbou o discurso lúcido do técnico dos dragões. Foi mais um campeonato de ganho foi um campeonato em circunstâncias muito difíceis foi um campeonato praticamente isolado não só na tabela como isolado no envolvimento afetivo. Como treinador do Porto senti de facto que este clube é diferente senti de facto que é muito difícil aqui ser campeão mas também senti que a paixão e o espírito que reina neste clube permite de facto que até eu com toda a humildade chegasse e nas circunstâncias difíceis pudesse ser campeão. Não estou a dizer isto neste discurso com qualquer outra ideia escondida é claro estou aberto estou puro estou se quiseres estou completamente livre de qualquer ideia negativa o que eu digo é que o Futebol Clube do Porto foi a melhor equipa durante o campeonato foi uma equipa que foi capaz de conquistar os pontos e as distâncias necessárias para depois resistir a todas as contrariedades que tivemos fomos uma equipa de facto equipa todos presidente administração equipa técnica equipa médica toda a gente que trabalha no futebol no futebol profissional do Futebol Clube do Porto a sua estrutura de envolvência e de apoio é realmente forte e o campeonato e a vitória é especialmente para os jogadores e para todas estas pessoas que eu nomeei porque eu apenas fui se quiser a voz e a alma daquilo que nós sentíamos que éramos capazes de fazer fui capaz sinto-me feliz por isso ao fim de tantos anos de futebol ser campeão nacional no Porto é uma grande felicidade para mim reconheço que em dado momento muita gente duvidou eu nunca duvidei que fosse campeão e nunca duvidou que fôssemos campeões o meu papel foi foi de tentar congregar acima de tudo um conjunto de jogadores de diferentes nacionalidades de heterogénios na sua cultura desportiva com idades baixas é preciso que se diga que este futebol é uma equipa com uma média de idades baixa controlaram um grupo de jogadores muito mediáticos já campeões com um treinador que não tinha sido campeão ainda embora a minha posição como se sabe do ponto de vista de liga profissional e de campeonatos também só tinha conseguido uma posição de adjunto a verdade é que a minha missão foi efetivamente de congregar todas as vontades e de ser um treinador mais velho alguém que dá o conselho na vida de altura que castiga quando é importante mas acima de tudo fizemos uma equipa muito boa na minha opinião uma equipa que em dado momento no campeonato foi a melhor de todas foi aquela equipa que melhor jogava foi a equipa que mais golos fez fizemos 65 golos é uma equipa que foi capaz como disse há pouco dentro de muitas circunstâncias resistir a tudo a uma imprensa hostil a um conjunto de movimentos na escrita e na fala de alguma comunicação social que através de mim tentou chegar à equipa num momento em que o Futebol Clube do Porto se reorganiza procura novos caminhos no que diz respeito às estratégias futuras e esta vitória era fundamental para que o Futebol Clube do Porto não desse um passo atrás mas desse dois em frente no Futebol Clube do Porto fez uma primeira volta espetacular era difícil manter uma segunda volta como aquela em 15 jogos 13 vitórias e um empate era uma coisa perfeitamente impossível agora o que aconteceu foi que muita gente branqueou a primeira volta do Benfica e do Sporting e é nessa perspectiva que eu me referia há pouco e que refiro agora porque à 22ª jornada o Sporting chegou aqui ao Dragão com 9 pontos atrás e nas 6 jornadas a seguir recuperou esses pontos quando o Porto os perdeu simplesmente empatou em Passos Ferreira onde todos empataram perdeu no Besson perdeu o Benfica e empatou o Sporting e fomos à luz debaixo de uma pressão tremenda onde é que poderíamos perder o campeonato o Porto foi grande e respondeu ao nível daquilo que é um campeão e portanto todas as situações aconteceram porque houve castigos porque houve expulsões porque houve momentos em que a equipa não foi feliz porque houve muitas lesões mas nós conseguimos sempre superar isso e sempre que parecia que o futebol do Porto ajoelhava ele levantava-se novo e por isso eu digo aquilo que aconteceu ao futebol do Porto foi eliminado cedo da taça e portanto perdemos 3 jogos importantes num período decisivo que era o mês de janeiro acompanhado por uma série de lesões e por alguns jogadores que tiveram dificuldades em aguentar o ritmo e a intensidade não só do trabalho do treino como dos próprios jogos porque o Porto precisa de jogar sempre em ritmos elevados e com intensidade foi capaz não conseguiu manter esse nível agora o Benfica ficou a 15ª jornada ao fim da primeira volta estava a 8 pontos do futebol clube do Porto porquê? não sei o Sporting estava a 7 quando chegou aqui ao Dragão 6 jornadas depois estava a 9 portanto não é possível continuarmos a dizer que só o futebol clube do Porto é que foi uma equipa que cochilou se entendermos que a primeira volta do Porto em 15 jogos 13 vitórias e um empate obrigava a que nós fizéssemos de novo esse percurso eu acho que era não só impossível porque realmente as coisas não são assim tão fáceis como isso havia um desgaste natural mas era também um campeonato franquico assim foi o campeonato disputado até hoje e aí 7 e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.